Exim, toma cuidado! Ah, ok, eu acho que eu estou perdido, droga. Olá caro umibido, por acaso você está perdido? Espera, quem é você? Foi mais fácil do que eu pensei. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, agora sim eu acabo com o time D. Dominos, se liga nisso, eu peguei um dos principais do time D, não? Croclo Spino, acabe com eles agora! Droga, levanta pessoal, a gente ainda tem chance. Desistam agora, vocês não tem nenhuma chance contra a gente. Desistir não é uma opção. Em breve, o quarto episódio de Jurassic War. Desistir não, não! Tchau! 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 Obrigado.